Antônio Soares Nada a fazer Quais quebrados o povo na cidade Vão sobreviver Na nossa terra Onde o sol queima forte Antônio e seus Na lida do corpo a sorte Criados na simplicidade Com amor e suor A vida se desenha Com o ritmo do lago Antônio Soares E sua família Criados na base do corpo Oh, que louco Tem antigamente Nada a fazer Com a quebra do corpo Na cidade Vão sobreviver Com a quebra do corpo A pedra faz chorar Lágrimas de corso História Antônio Soares E sua família Criados na base do corpo Oh, que louco Oh, que louco Bem antigamente Nada a fazer Oh, oh, oh Com a quebra do corpo Na cidade Vão sobreviver Na nossa terra Onde o sol queima forte Antônio e seus Antônio e seus Na lida do corpo A sorte Criados na simplicidade Com o amor e suor A vida se desenha Com o ritmo do lago Antônio Soares E sua família Criados na base do corpo Oh, oh, oh Que louco Bem antigamente Nada a fazer Oh, oh, oh Com a quebra do corpo Na cidade Vão sobreviver Com Antônio Soares E sua família Criados na base do corpo Oh, oh, oh Que louco